Salve, batatada! Beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Se você não tá sabendo, eu voltei a fazer live. As lives estão acontecendo aqui nesse canal, a partir de meio-dia. Tem vídeo todo dia, às 11 e às 18. Shorts e TikTok, segunda, quarta e sexta, às 21. Se inscreve aí e ativa o sininho pra não perder conteúdo. Se eu subir muito das 25 estrelas, eu vou parar de cair com gente ruim. E aí eu vou começar a me sentir culpado de estar perdendo o jogo, por mais que eu seja. Entendeu? Eu só queria entender uma coisa, mano. Por que que... Tinha bugado aqui, hein? Serviram, né? Aparecendo a hora, aparecendo o meu sinal ali. Vou gastar o smite aqui, não tô nem aí, bro. Acho que eu vou fazer uma parada meio diferente nessa daqui agora, hein? Tentaram, né? Tentaram, né? Tentaram, né? Bora, vambora. Vambora aqui, pai. Libera danos, hein? Bora, galera. Vambora, galera. Invade eles, galera. Caraca, eu tomei dano, hein? Tá bom. Roubamos uma de uma golzinha deles. Que isso, Brunão? Mergulhou? Famoso, mergulhou, tomou, meu bro. Bom que nosso bonequinho aqui já tamo... Já tamo quase level 4 aqui já, full life. Brigamos e matamos, já tamo full life. Tentar permanecer nas stacks, hein, galera? Ah, queda de FPS? Não, mano. Traz pra cá, Ângela. Traz pra cá, pra cá, pra cá, pra cá, pra cá. Meu Deus, pra cá, pra cá. Pro cantinho. Eita lá. Do nada a galera tá se xingando, mano. Que loucura. Obrigado, meu bro. Muito obrigado. Agora ele vai ficar sem buff, vai ficar sem nada. Vai. 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 Ah, pode deixar que eu saio. Eu vou pela base, inclusive. É mais próximo, mais perto. Se ganhar 10 da MDD, da MD10... Com quantas estrelas fica? Ah, essa aí é fácil de responder. Eu não sei. Eu não faço a menor ideia. Eu fiquei com umas, acho que, 12 estrelas por aí. Eu ganhei 4 ou 5 só da MDD10. Mano, a gente faz uma festa boa nesse top aqui, tá? A gente faz, né? Toma. Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou bem pra trás dele ainda. Ela ainda toma um daninho. Deixa o Farmas do amigão aí, meu bro. Ah, droga. Não deu, galera. A Angelinha tá sem mana de novo, mano. Caralho, velho. A porra, tadinha da Angela só fica sem mana também. Faz meu blue também, Angela. Tô nem aí. Olha o aluco, 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 olha. Sai, não. Ele pegou ainda. Vai recuperar a vida toda aqui numa só, porque meu boneco é equilibrado, né? Olha. Ele ainda conseguiu pegar a tanta, eu saio, mano. Ele deve tá muito puto falando assim. Ah, pelo menos eu peguei a tanta, né? O bonequinho equilibrado, né? Lapada seca nele do bonequinho equilibrado que a moletão fez. Aí eu falo pra você, mano. Se eu passasse a live inteira jogando com essa merda daqui, eu tava com 300 estrelas. Na moral, pega esse blue aqui e vai, Angela. Resolve o seu problema de mana. Ah, vou lá na jungle deles, infernizar um pouquinho aqui. Encheu o saco deles, ó. Eu peguei, hein, meu bro. Eu peguei, hein, meu bro. Eu peguei, hein, meu bro. Não, podia votar pra ele só votar assim, não. Tá bom. Tá de bom o tamanho. Ele vai tá aqui. Acabou de fazer. Vou pegar a visão desse maluco. Vou deixar ele farmar mais, não. Caraca, mano. O lag de FPS, bro. O lagzinho de FPS que deu embaixo da torre ali no chute do show. Não, Clint. Ah, caraca, Clint. Tá igual menstruação de grávida, bro. Só chega atrasado, meu irmão. Carai. Caraca, maluco. Vamos lá, escada, hein, galera. Clintão só. Vai gankar depois de nove meses, hein. Quer dizer, gankar não, né. Aquilo ali não era gank. Era literalmente acompanhado, hein, dele, né. Levar essa torre aqui, galera. O time tá fightando lá. Meio desnecessário a fight. Não tem pra quê. Mas estão... Tipo, olharam e falaram. Vamos brigar, hein. Vod. Defendeu bem, hein. Calma. Meu Deus do céu. Tá ele lá. Eu vou solar, eu vou solar, eu vou solar, eu vou solar. Ué. Tá. Volta aqui, showzinho. Vamos brincar aqui, eu e você, vai. Ah, errei, errei. Mas também nem ia dar muito dano, não. Tô com 1600 de gold e ainda não decidi que item eu fecho. Quando eu tô decidindo aqui que item eu vou fechar. Tem um brunão lá, armadura de lâmina dá bom. Paguei a vista. Paguei a vista. Faz isso aí, meu bruno. É rank? Sempre é rank. Não, como eu já tô jogando banga, quer que eu jogue clássica? Que isso. Que ofensa. Aí, você me ofendeu. Agora, deixa eu fazer uma vidinha aqui. Pra dar uma vidinha boa. Charta o Lorde só pra beitar os cara. Ah, showzinho. Você chutou o cara, né? Ah, showzinho. Você já chutou o cara, meu bruno. Que isso, Lolita? Ó, corta a cura do pai, ó. Ó, corta a cura do pai. Ó, corta a cura do pai. Vai aonde, bruno? Eu tentei puxar ele. Não nego que eu tentei puxar ele. Ah, vamos, fé. E o Bruno lá do outro lado. Eu vou puxar, hein? Vamo recuar, vamo recuar, vamo recuar, vamo recuar, vai. Já tô aqui pra isso, hein? Quando chegar a Season 57, não. Que isso, mano. Pelo menos não foi Hanabi dessa vez, não. Ih, ó lá. A ideia dos caras, mano. Ó lá. Só que eu preciso da Odete me dar dano mesmo, hein? Isso, God. Eu não tenho mais ult, hein? Eu vou ter que recuar, hein, galera? Eu não tenho mais a ult, não, né? Eu lutei no meme ali pra... Entre as, tipo, eu vou pegar aqui e lutar. Era brincadeirinha, não vou pegar não. Cara, eu vou fazer a malandragem aqui agora, ó. Puxa essa lane não, meu bro. Puxa essa lane não. Tem que se preocupar com o bot lá, ó. Pode deixar o top e o mid sem puxar aqui que é God. Eu vou dar recalque. Pode. Eu errei a minha ult. Calma, agora também a gente pode brincar muito, não. Vamos com calma. É, brincamos, hein, galera. Talvez tenha dado ruim. Merda, perdi esses techs. Que droga, maicão. A gente tá prestes a entregar o jogo aqui, hein, galera. Tá, resetamos o Lorde. Tá bom. É, não resetamos o Lorde. Que droga. Eu tô tomando muito dano e eu não sei de quem, bro. Calma, Alice. Estamos na brincadeira, hein. Só que tem um Lorde vindo, bro. God. Por um momento, meu coração trancou, galera. Porque eu dei uma entregada. Me protege, bebê. Vai virar meme. Que isso, galera? Que vocês estão no Fighters aí, meu Bruno? Alta não. Tchau, Bruno. Ué? Por que que meu odiço é o contrário, mano? Ué? Por que que meu odiço é o contrário? Eu arrastei, mano, pra mirar o Bruno. Ó, o Luca fez cortar cura. Cara. A Odete tá me dando daninho porque eu não fiz muita defesa mágica. Mas eu não vou fazer, não. A galera mata lá no top. Depois que eu vou fechar asas, então, aí que vai ficar uma maravilha. E aqui, ó. Tchau. Ajuda-me. Ajuda-me. Sai voado. Eu volto pra Fight, hein? Eu volto na Fight, hein? Eu dei o Slowzinho. Puxei de volta. Pode. Vamos lá no Lorde. Atacar o Lorde lá, vai. Os caras não tem nem como contestar isso aqui, não, mano. Deixa eu sair no Slow mesmo, vai. Pior que a Luca tá forte mesmo, hein? A Luquinha tá forte mesmo, hein? É que tá tankando. Se eu tivesse com a Angela, ele levava os dois. Levava, pior que levava mesmo. Acho que ela não tinha ult. Segura os minis aqui que aqui a gente fighta. É só o cliente passar pra cima, mano. Aí lascou um pouquinho, galera. Eu na esperança de recuperar a vida. Eu só na esperancinha de recuperar a vidinha, mano. Como eu falei, era só o cliente passar pra cima, porque ia vir gente de baixo, tá ligado? Ele morreu. Eu não te vi aqui não, né, meu bom? Galera, eu meio que tô cancelando todo mundo no bagulho, tá ligado? Acabei com o problema de um. Aqui a gente pega mais dois. Smitei, puxei de volta. Jogamos pro alto. Claro que ele não morreu. É, sério isso? Que o cara não morreu? E agora a gente dá GG. Puxei de volta, vambora, vai. GG. Tadinho. Ah, mas ele foi mó inocente, tadinho. Pô, pelo amor de Deus, brother. É só passar por cima. Só não vou criticar porque vocês me viram jogando de Bruno. Se eu pegar esse boneco a tarde inteira, eu vou ganhar a tarde inteira.